Pessoal, a Polícia Federal consegue imagem inédita de joias ilegais de Bolsonaro, viu? Comercializada em Miami, as imagens, os documentos e as entrevistas coletadas nos Estados Unidos, né? Apontam ainda a participação de uma nova pessoa no crime das joias de Bolsonaro, né gente? Isso é uma operação clandestina, né? A operação clandestina que teve sobre essas joias, o inquérito, está na fase final da Polícia Federal e do FBI, né gente? Isso é uma matéria de Bela Megália, do Portal Globo, um negocinho. Então, essas investigações das joias estão chegando na fase final, né gente? Então, revela uma nova pessoa nessa operação clandestina do inquérito das joias. Então, teve uma pessoa que ajudou vendendo essas joias nos Estados Unidos, né? Tem suspeito que é um médico, mas nem é só suspeito, ninguém sabe direito o que aconteceu, quem é essa pessoa, né? Isso é sigilo total na Polícia Federal, ninguém fala, né? Só tem esses vazamentos desse novo cidadão que apareceu agora nessas investigações, né gente? Né? Apareceu nas investigações dos Estados Unidos, né? Que foi coletado pelo FBI e a Polícia Federal ficou 16 dias nos Estados Unidos participando dessa última fase da investigação. E agora vai vir à tona, né gente? O nome dessa pessoa que participou na venda dessas joias, né? Mas tá louco pra saber quem é, né? Então, essas joias, aquelas joias de Bolsonaro, se vocês lembram, né? Colar 16 milhões, que eles falam que foi pego do suborno, a venda de uma refinaria, né? Lá da Bahia e tal. Essas joias vêm de... Vêm de Arábia Saudita, né gente? Aquele cheque lá das Arábia que mandou essas joias de presente, né? O Coronel Cid tentou... Tentou... Essas joias ficam presas na Receita Federal, né? O Coronel Cid tentou conseguir essas joias antes de Bolsonaro terminar o mandato, mas não conseguiu. Ele rodeou, rodeou ali pra pegar essas joias de volta e não teve como. Né? Algumas, né gente? As outras... Algumas ele vendeu. Né? Várias joias ele vendeu. Outras ele foi atrás, comprou de volta, foi devolvido. Foi devolvido, né? Pra União, que essa joia não é do governo, não é do Bolsonaro. É da União. Foi dada para a União, né? Ele acha que o presente era por ele. E passou a mão nessas joias. E blá bláu. Né? Então isso foi uma operação clandestina no inquérito que está na fase final. Vai muito negra com a cadeia, com a cadeia dessas joias, gente. Aguarde. Eu acredito que por isso que o Bolsonaro está internado, viu? Porque ele ficou sabendo que existia essa outra pessoa no inquérito da joia. Aí ele caça o jeito de internar. Vai ter problema, né? Não é justiça. Pessoal, se inscreva na nossa rede, nessa rede aqui. Aperte o coraçãozinho aí. Na rede vizinha, você aperte o sininho. Comente, espalhe esse vídeo aí para os amigos, familiares, nos grupos de zap. Ajude a nossa rede crescer aí. Tá bom? Tchau, obrigado. Tchau, tchau.